Fala, acrambado de playeiro! Bom ou não? James aqui. Bora fazer nossa continuação de Zueirama 2077. Pera, lojinha. Mas não tem muita grana. Fica esperto com isso. Modo raiz, delay e bora lá! Eita, baiacuzão! Peixe e bola. Gato. Eita, o que é isso? Eita, baiacuzão! Ó, acertei! Eita, baiacuzão! 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 Baiacu, como que se chama Baiacu? Da hora, da hora É, nós chegamos pro final galera Eu vou pegar um pecado Não sei o que eu não sei Não sei o que eu estou aqui É isso É isso É isso É isso É isso É isso E aí caramba, falece não Esse game da moedinha cair ali é muita sacanagem Pasta o Factory, muito bom E aí 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 Poucas ideia E aí E aí E aí Eita... Um tanto quanto periculoso isso aqui Ah, bacana! Não posso matar o bicho não, eu morro também Up, up Up, up Who for us? Ah! Puto me limpos! Up, up 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 Up Ah, excelente! Totalmente excelente! Só uma vida Tô pensando em... Modeu zumbi é pro time vencedor Up, up 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 Agora acho que vai hein galera Up, up Up, up 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 go Up 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 Um pouco gripado aí galera Um pouco gripadoyy galera Liga não Alergia mesmo Agora vai UP O que é isso? Caer Caer Se não é muito legal As moedas nuvens são demais Ah, tem coisa pra lá. Eita, bosta. Boreba! Ah, ali ó, a gente já perdeu um memifone. A gente aguarda, a gente aguarda. Ah, caralho. Aí, mais um. Será que tem coisa aqui pra cima? Quase que a gente deixa passar, hein? Muito bom. Nó, a gente ia perder essa. Ah, tem coisa. Ah, tem coisa. E aí? Ah, bacana! Ah, mas chegando no final, beleza! GG, suavão! É, galera, se inscrevam no canal aí, deem aqui o joinha maroto pra poder ajudar. Aliás, esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, fui!